Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Agora temos um novo set. Isso me cheira, teoria da conspiração. Eles estão conspirando para nos travar. Sim, presos. Posso ver que eles restringiram os movimentos de seus braços. Veja isso aqui, eu não posso ir para trás, não posso ir para o lado. Deve haver uma conspiração acontecendo aqui. É, bem, vamos ver como vai ser nesse novo set aqui. Parece que até agora já fizemos 50 episódios, certo? Esse seria o 51. Alguém deve ter achado que os nossos movimentos estavam muito espalhafatosos e decidiram nos prender nessas poltronas e... E talvez esse é o início de novas coisas. Vamos ver. Eu acredito que estamos indo em direção a tempos muito interessantes. E eu acho, Martin, que a terra está madura para a colheita. Amém. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por todas as bênçãos que Tu nos dás. Senhor, precisamos de Ti mais do que nunca, todo dia e toda hora, inclusive nessa conversa. Por favor, abra as nossas mentes, abençoa os que estão assistindo e nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje falaremos sobre almas dos homens e várias outras coisas. Porém, antes, vamos fazer uma pequena revisão e ver aquilo que está acontecendo no mundo. Sim, tem alguns artigos que saíram que têm uma certa relação com alguns episódios que nós fizemos. Isso mesmo. Falamos sobre a perseguição final e como eles estão linkando os fanáticos conspiracionistas aos adventistas e ao movimento milerita. Então, nós queremos adicionar um ou dois pontos apenas para dar uma visão geral. Sim. Martin, há um artigo neste site. Ele é uma cópia de um artigo anterior a ele. Ele foi escrito por Paul Bretterman, um pesquisador honorário, professor emérito em química na Universidade de Glasgow. E o artigo é sobre o seguinte. Talvez eu possa adicionar que o Snopes geralmente é um site de checagem de fatos. Então, quando tem algo que sai nas notícias e parece um pouco estranho, eles são os checadores de fatos. Exato. Eles são conhecidos como aqueles que separam o erro da realidade. Sim, e eles colocaram no começo desse artigo um aviso dizendo que ele não necessariamente representava as opiniões deles. Mas é muito interessante que mesmo assim eles quiseram postar esse artigo. Então, fica evidente que eles querem que o assunto seja debatido. É, isso é interessante. O artigo explica por que o criacionismo possui todas as características de uma teoria da conspiração. O mundo assistiu horrorizado aos danos causados pelas teorias da conspiração, como, por exemplo, a famosa QAnon. Mais uma vez a mesma história. E do mito da eleição roubada que acabou levando ao ataque do Capitólio americano em janeiro. Mas, apesar de sabermos que essas duas teorias se dissolverão pelo tempo, existe uma que tem durado por muito, muito tempo. Se trata do criacionismo da Terra Jovem. E não podemos simplesmente ignorar essa teoria, pois ela é perigosamente contra a ciência. Martin? Sim. A ciência e as escrituras em contradição. Há uma citação que diz que a ciência, corretamente entendida, está em harmonia com a Bíblia. Sim. Porém, nesses dias, parece que a ciência, quando corretamente entendida, está, na verdade, em contradição com as escrituras. E, então, ele continua dizendo que, na América, 40% dos adultos concordam com o criacionismo da Terra Jovem. Isso é um absurdo de acordo com eles. Não deveria ser assim? Essa crença é baseada na doutrina da infalibilidade bíblica, aceitas há muito tempo pelas numerosas igrejas evangélicas e batistas através do mundo, o que inclui a Igreja Livre da Escócia. Veja que esse homem é de lá. É por isso que ele deve mencionar este detalhe. Eu, no entanto, diria que este movimento criacionista não passa de teoria da conspiração. Ela se encaixa em todos os critérios. Ela oferece um universo paralelo completo com suas próprias organizações e regras de evidências, além de afirmar que o mundo científico que promove a evolução não passa de uma elite arrogante moralmente corrompida. Veja, esse homem é um químico, não é mesmo? E se ele tivesse estudado as origens do mundo químico, então, talvez ele tivesse mais perguntas do que respostas. Eu era um zoologo e fisiologista, também trabalhei com biociência médica, e, como todos já sabem, eu fui um evolucionista militante na maior parte de minha vida, até que finalmente eu fui confrontado com fatos desse mundo paralelo a que ele se refere. E, para minha surpresa, eu tive que chegar à conclusão de que o paradigma bíblico e a narrativa bíblica está em harmonia absoluta com aquilo que vemos na natureza e de que as explicações que o mundo científico colocam sobre a mesa não são nada além de conjecturas que não podem, e eu repito, que não podem explicar as características do mundo geológico e muito menos a genética do mundo molecular. E, assim, este indivíduo, tendo estado em apenas um lado da cerca, não tem ideia alguma daquilo que o outro lado realmente defende. Agora, será que eu mudei minha opinião facilmente? Será que fui atingido por um raio e então mudei todas as minhas opiniões? Não. Será que eu tinha um milhão de perguntas? Provavelmente. Claro. Você realmente pensa que eu aceitaria este novo paradigma sem explicações muito satisfatórias das minhas muitas perguntas? Não. Sabe, eu fui muito privilegiado. Eu pude viajar a muitos continentes e observar muitos fenômenos e características do mundo e, finalmente, chegar à conclusão de que o paradigma bíblico é o único que realmente explica o mundo conforme o observamos. Sim. esta é uma típica declaração de alguém que enxerga apenas um lado, de alguém que nunca estudou outro lado de maneira cuidadosa. Isso é de uma arrogância tal que foge da nossa compreensão. As teorias da conspiração são normalmente impulsionadas por algum interesse ou agenda. A teoria de que a certidão de nascimento do Barack Obama foi forjada ou de que as eleições de 2020 foram roubadas são de cunho político e, portanto, acabarão desaparecendo com o passar do tempo. Perceba como ele está tentando linkar política com o criacionismo, tentando trazê-lo para o mundo da conspiração. E se você puder lembrar, os outros artigos sempre estão remetendo ao QAnon, por exemplo, e tudo isso, a algo bíblico, que foi o movimento milerita. Isso, tentaram ligar o movimento milerita com política, mas vamos terminar de ler isso. O meu temor é que a teoria de conspiração criacionista não tem uma vida curta. Ela é dirigida por uma longa luta pelo poder dentro das comunidades religiosas, entre os modernistas e literalistas, dentre os quais aqueles que consideram as escrituras como tendo chegado a nós através de autores humanos, apesar de inspirados, e aqueles que a consideram como uma revelação sobrenatural autêntica. Tal teoria estará entre nós por muito tempo. A menos que, como vemos no mundo hoje, existam movimentos que enfrentem esse tipo de teoria. a fim de erradicá-la da sociedade. Nós seremos reeducados. Pode ser que eles enviem pessoas como nós para campos de reeducação. Bem, eu espero que aqueles que tentem nos reeducar é que acabem sendo reeducados. É, bem pensado. Você acha que dá? Espero que sim. Aconteceu com Paulo. Ele foi enviado a um campo de reeducação e acabou convertendo uma prisão inteira. É mesmo. Se converteram e se batizaram. Pois é. Então, vamos ver se teremos experiências como esta. Eu não sei. Mas, um outro ponto. Eles já linkaram os conspiracionistas do QAnon ao movimento milerita e as suas, segundo eles, profecias frustradas. em relação à profecia das 2.300 tardes e manhãs. Já falamos disso aqui em um episódio anterior. Mas, aqui, o criacionismo também passa a ser incluído. Só que as raízes do criacionismo estão na primeira semana da criação, segundo o livro de Gênesis. Certo? E o que foi que marcou aquela primeira semana? O sábado do sétimo dia. O sábado, o sétimo dia. Foi no sétimo dia que Deus descansou de seu trabalho. Não é isso que diz lá? E ele deixou o seu autógrafo, não sua assinatura. É isso mesmo. Na semana. Na criação. O sábado é como o seu autógrafo na criação. E ele disse isso é meu? E há certas normas e regulações que devem governar este novo mundo? E ele estabeleceu o sábado como um memorial desta criação. Você consegue perceber que esta teoria da conspiração criacionista está diretamente ligada ao sábado? Totalmente. Agora, apenas um detalhe. Suponhamos que Deus esteja envolvido nisso. E ele realmente queira tornar evidente a diferença entre essas duas macrovisões. Você acha que Deus promoveria ocorrências ou eventos de uma natureza tal de maneira que as pessoas seriam confrontadas com essa questão do sábado? Com certeza. Você acha mesmo? Eu acho isso incrível. muito mesmo. Puxa, eu realmente estou me sentindo preso aqui. Eu não consigo girar para um lado ou para o outro agora. Agora ninguém vai poder ficar enjoado. É, eu espero que elas não sintam mais enjoo. Enfim, é incrível que o advogado chefe no processo de impeachment do Trump seja um judeu muito praticante e que tenha deixado claro que ele não estaria disponível durante os sábados. Que, é claro, a igreja católica chama de sábado judeu, o que é totalmente errado porque o sábado foi instituído no Éden. Mas ele não está disponível entre o pôr do sol da sexta e o pôr do sol de sábado? E que toda comissão precisa se submeter porque ele não está disponível? Você acha que alguns se irritaram com isso? Sim. Este assunto poderia se tornar proeminente? Eu acho essas pequenas nuances tão fascinantes. Muito interessante. Todo lugar Deus está colocando coisinhas aqui, ali. Sim, só um detalhezinho, não é? Bem, mas não vamos falar sobre criação versus evolução aqui. Talvez você possa colocar um link sobre palestras a respeito disso, não é? Vou pôr o link. Para que as pessoas possam dar uma olhada da série O Conflito de Júlios. Também há livros, aliás, muitos livros escritos sobre isso. Esta não é uma discussão boba. Não. Também há um livro cujo nome é Em Seis Dias. Por que 50 cientistas com PHDs em universidades seculares acreditam na criação? Eu vou deixar o link para esse livro também. Coloque o link para que as pessoas possam ter uma oportunidade de ver as diferenças. Mas eu tenho que admitir que quando eu era um evolucionista, eu provavelmente me comportaria assim como aquele professor do artigo. Ou mesmo como Richard Dawkins costuma se posicionar em relação a isso. E por falar nisso, você já leu o livro dele, Deus é uma ilusão? Não. Se trata talvez do livro mais depreciativo em relação à Bíblia e religião que já tenha sido escrito. Eu acho que o Dawkins pegou um dicionário e pegou cada adjetivo pejorativo que ele conseguiu encontrar e os direcionou a Deus. mas se você ler o livro e é claro, eu li esse livro e muitos outros, então você chega à conclusão de que sua compreensão do assunto é completamente falha porque ele não considera o Deus da Bíblia de jeito nenhum. na verdade, o que ele critica em seu livro são apenas as doutrinas ensinadas pela Igreja Católica, que são, por sua vez, uma antítese completa daquilo que ensina a Bíblia. Então, esses cientistas são muito instruídos em termos acadêmicos, mas ignorantes em religião verdadeira. Vamos continuar. Esse é um artigo da Fox News de fevereiro de 2021. Não é muito antigo. A mídia liberal quer fazer do movimento QAnon o novo bicho-papão a cara do Partido Republicano após a era Trump. Enquanto a grande mídia luta para encontrar uma nova identidade sem o presidente Trump para criticar por qualquer coisa, os analistas têm percebido que muitas organizações de mídia liberal têm procurado fazer do movimento conspiratório QAnon a sua nova frustração após a era do Trump. A CNN não está sozinha em sua cobertura interminável do movimento QAnon, pois toda mídia liberal está saturada desta teoria. É interessante porque este canal é conservador e eles também usam uma linguagem muito negativa no que se refere ao QAnon e coisas desse tipo. Agora, precisamos deixar algo claro aqui. Muitos acham que nós escolhemos um lado no que se refere a Trump versus Biden, mas a verdade é que nada poderia estar mais longe da verdade. Exatamente. Eu te garanto, podem ter certeza de que não escolhemos um lado. Na verdade, nós vemos tudo isso como uma dialética hegeliana. E se você voltar e assistir desde o episódio 1 do E aí, professor? Você vai perceber isso porque nós sempre mostrávamos o lado do Trump e agora estamos mostrando o lado do Biden. Nós não escolhemos lado nenhum aqui. A verdade é que nós não somos influenciados por nenhuma dessas administrações. É claro que em uma delas há coisas muito estranhas, mas a verdade é que há coisas estranhas nos dois lados. A nossa perspectiva é puramente de como tudo isso se encaixa na perspectiva bíblica, no cenário profético, como se encaixa. Portanto, não escolhemos nenhum lado, mas é óbvio que os dois lados estão condenando o QAnon. Sim. Mas isso não quer dizer que eu sou a favor do QAnon. Não, nós mostramos isso também. De jeito nenhum. O QAnon é somente uma ferramenta para se conseguir algo. E se você relacionar os eventos das 2300 tardes e manhãs e o movimento Millerita e os Adventistas ao QAnon e agora o criacionismo ao QAnon, como acabamos de ver, fica claro que há uma agenda. Sim, e eles então pegam o QAnon e colocam neste mesmo saco que os fundamentalistas, os extremistas e tudo mais, e obviamente os outros que você associar a isso também serão considerados. Pessoas já foram expulsas de grupos por no passado já terem pertencido ao movimento QAnon, compartilhado de seus ideais e etc., etc. Mas será, Martin, que apenas um lado do mundo político no momento em que estamos vivendo está atuando contra a vontade de Deus? Ou será que todos os reis do mundo estão fazendo a mesma coisa? Sim. Sim. E será que isso afeta apenas uma parcela da população ao invés de afetar toda ela? O pecado não é um problema universal? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, nós não escolhemos um lado. Nós apenas observamos a maneira como as coisas se desenvolvem no cenário profético. O colunista do Washington Times, Tim Young, acha que a obsessão da grande mídia com o movimento QAnon acabou criando repórteres que são verdadeiros eruditos e expertes em teorias de conspiração. Fica claro que isso é uma agenda e talvez, talvez, esse tipo de pensamento eventualmente atingirá uma tal proeminência que acabará criando toda uma nova mentalidade mais ou menos parecida com aquela lavagem cerebral que ocorreu que ocorreu nos sistemas políticos ocorridas dentro do mundo nazista, comunista, etc. Sim. Resultando em campos de reeducação. É como se houvesse um plano para direcionar a opinião popular em certa direção. E é exatamente esse o objetivo da dialética hegeliana. Lembre-se, no hegelianismo você tem a tese, a antítese, que se unem e acabam formando a síntese. E para que se possa unir a tese com a antítese, tudo aquilo que é contrário a essa união deve ser eliminado. Certo? Mas o que é que não vai se unir? É a ala extremista? Eles querem ficar de fora? Os extremistas de ambos os lados precisam ser eliminados para que assim haja uma síntese. Correto? Correto. E eu posso entender você pode ver? Agora, vamos pensar sobre Deus. E o diabo? Estes sim são tese e antítese, não é mesmo? Sim, correto. De um lado, você tem a visão de Deus e do outro, a visão de Satanás. Na verdade, eu nem gosto de chamar de tese porque Deus não tem uma tese. São duas realidades. De um lado se tem uma realidade e do outro uma contra-realidade. Correto? Uma é a favor de Deus e a outra se posiciona contra Deus. Contra Deus. E dependendo de qual lado você esteja, você será grandemente contrário ao outro lado. bem, no sistema de Deus, dentro deste conflito, será que pode haver uma síntese? Não, no sistema de Deus, não. É impossível haver uma síntese. Não pode haver uma dialética hegeliana. Não, do lado de Deus, não. Ou a este lado ou o outro. A síntese, segundo a Bíblia, é o sincretismo. Quando se combina duas ideologias opostas, em uma síntese, isso é chamado na Bíblia de sincretismo. Sim. Agora, será que Deus condena o sincretismo mais do que ele condena a antítese ou a contra-realidade? Bem, ele condena a verdade misturada com o erro. E isso é síntese? Correto. Portanto, o grande problema era que Israel, no Antigo Testamento, estava constantemente se unindo a ideologias. Sim. Eles adoravam Baal em nome de Jeová. E isso era completamente inaceitável para Deus. Na verdade, era pior do que ser um apóstata completo. e temos um paralelo a isso no Novo Testamento. Eu gostaria que vocês fossem quentes ou frios, mas porque vocês estão na síntese, vocês são mornos e eu os vomitarei de minha boca. Essa teologia de se unir às ideologias nunca foi favorável a Deus. Nunca foi e nunca será. E Satanás está, digamos que, quase em vantagem porque ele tem o privilégio de ter o extremo e a síntese do seu lado. Em outras palavras, vamos chegar a uma conclusão lógica. Se você é totalmente por Deus, logo, você é um fanático por Deus. Mas se for totalmente pelo diabo, você vai erigir uma estátua do bafomé para que fique claro a todos quem é que você adora. Não seria assim mesmo? Então, quando você tem uma síntese e, portanto, os extremos são removidos, o que sobra? Os mornos. Sobra apenas a mornidão. O que sobra é o morno e é isso que Deus não quer. E ela será destruída. A mornidão precisa ser destruída, porque não pode haver um inimigo pior do que a síntese entre a verdade e o erro. Correto. É. Faz sentido? É como se eu lhe desse um copo de água com uma dose de um veneno muito poderoso. Parece ser boa água, mas vai matá-lo. Mas, agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora, temos a pandemia, ainda estamos no meio de uma pandemia, temos lockdowns, temos uma sociedade completamente diferente. Acabamos migrando de uma sociedade de pensadores livres para uma de gado. Se é que podemos colocar assim? E qual tem sido o resultado? bem, as pessoas têm se alinhado, seja lá o que for, que elas precisam se alinhar, elas simplesmente mudaram sua maneira de pensar e agir, mas muitas simplesmente não podem suportar isso. Estamos vendo algo acontecer na sociedade que é muito triste, importante. Mas outra coisa que tem acontecido muito pelo mundo é o aumento massivo do número de suicídios. Eu sei que alguns dizem que não houve um real aumento do número de suicídios, mas outros insistem que houve tal aumento. O título desse artigo é Lockdowns em épocas festivas entre as razões para o aumento do suicídio. O aumento alarmante de suicídios nos últimos três meses na Bahia de Nelson Mandela é atribuído por pelo menos um especialista em parte ao contínuo lockdown durante a recente temporada de atividades festivas. Bem, isso já faz tempo. Vamos ler um outro artigo. Ondas de suicídio durante a pandemia do Covid-19. Enquanto muitos países impõem a política do fique em casa a fim de controlar a propagação do Covid-19, existe a preocupação de que as taxas de suicídio podem aumentar ou já aumentaram. Estudos que procuram prever os efeitos da pandemia pelo Covid-19 nas taxas de suicídio prevêem um aumento entre 1 a 145%. Isso é muita coisa, não é mesmo? Sendo esta variação baseada em premissas subjacentes. Mas uma ênfase tem sido dada no efeito da pandemia em crianças e jovens. Os Estados Unidos também já viu um aumento nas taxas de suicídio, especialmente entre os jovens. E eu achei interessante que o John Biden, em um de seus discursos recentes, disse que sim, houve um aumento massivo nas taxas de suicídio. Será que isso nos diz que as pessoas estão desesperadas? Não mostra que muitas delas perderam a esperança? Sim. Isso nos diz que elas não veem um futuro? Sim. eu acho que já é hora de começarmos a falar um pouco sobre isso. Será que há um futuro? Se você é um jovem e seus estudos estão sendo prejudicados, você não pode ir à escola e o seu futuro não parece mais muito promissor. Um jovem ou criança tem uma visão curta da vida. não é fácil para elas imaginar além deste período escuro que estamos vivendo agora. Portanto, elas têm a tendência de viver apenas o momento e assim ficam deprimidas. Este é um artigo do político. Um quarto dos jovens adultos já pensaram em suicídio durante a pandemia. Isso é 25%. É, muita gente. Um a cada quatro jovens. Isso não é horrendo? Muita gente mesmo. Onde foram parar aqueles dias em que os jovens brincavam lá fora com pedras e gravetos brincando com bichinhos da natureza? Mas hoje a vida delas é completamente imersa neste mundo tecnológico. A desconexão entre as pessoas tornou-se sim, essa separação no contato humano destruiu muitas pessoas juntas. Elas ficam lá, sentadas uma ao lado da outra, mas falando por meio de mensagens. Algo mudou na sociedade. O número tem crescido entre os jovens adultos, cuidadores, trabalhadores essenciais e minorias. oficiais do governo e especialistas em saúde pública têm alertado sobre uma potencial crise de saúde mental surgindo da pandemia, apesar de haver poucos dados até agora. Os estados e o governo federal possuem alguns dados mostrando um aumento de mortes por overdose nos primeiros meses do ano, já que os lockdowns e a incerteza econômica têm acrescentado estresse à pandemia. o problema é que eu tenho uma impressão muito, mas muito forte de que isso vai piorar e não melhorar. E do que é que a humanidade precisa para sobreviver? Deus. Sim, precisam ter um entendimento melhor sobre Deus. Eles precisam de uma melhor compreensão, eles precisam de algo para enxergar além disso que está acontecendo. Em que você se firma. Sim, porque muitos sonhos foram destruídos. E onde está a sua esperança? Os pais que sonhavam com o que seus filhos poderiam um dia se tornar. Sim. Agora isso tudo ruiu, porque os filhos nem mais podem ir para a escola, então tem que haver algo ao qual eles podem se ancorar. E isso já vem acontecendo de longa data. Se não fosse a pandemia, eles com certeza achariam outra razão para dizer que essa ou aquela classe foram excluídas, ou que esse grupo tem privilégios e aquele não tem, eles iam achar qualquer tipo de argumento. E então temos o Bill Gates dizendo que a próxima pandemia poderia ser 10 vezes pior. Bem, se 25% dos jovens já estão pensando em suicídio com essa pandemia, o que dizer de uma 10 vezes pior? às vezes eu me pergunto, Martin, se deveríamos ser gratos por ter pessoas tão inteligentes ao nosso redor, como Bill Gates, que é um especialista em computadores, especialista em epidemias, especialista em vacinas, especialista em prever não apenas novas pandemias, mas o tamanho delas. O que seria de nós sem essas pessoas? Mas, sabe, gostaria de recomendá-lo este livro, pois eu acredito que o maior especialista em todas as coisas está aqui. E se realmente vai haver uma pandemia 10 vezes pior do que esta, ou mesmo se haverá reformas políticas piores do que a pandemia, já está tudo aqui, tudo escrito neste livro. Eu recomendo a aqueles que nos assistem, deem apenas mais uma chance a este livro. Veja o que ele tem a dizer. Agora, vamos falar um pouco sobre as almas dos homens. Afinal, é sobre isso. Todas essas coisas são uma guerra pelas almas. E nada mais do que isso. e se você estiver de um lado, ou então do outro lado, todos os que estiverem no meio serão considerados como lunáticos. Certo? Falemos agora sobre as almas dos homens. Daniel 6, verso 5, e aqueles homens disseram, nós nunca acharemos nada contra esse tal de Daniel, a menos que encontremos algo contra a lei de seu Deus. Isto é muito interessante. Daniel era um funcionário de alto escalão. Basicamente, ele era o primeiro ministro, apenas uma posição abaixo do rei. Ele era o diretor executivo. E seus colegas gostavam dele? Não. é, os colegas não gostavam nadinha dele. Não gostavam. Mas o que os irritava? Qual era o problema? A lei? Sim. A sua obediência absoluta à lei da Bíblia. Então, isto é fascinante. Essa tal lei de Deus é uma característica muito proeminente. Martin, nós falávamos sobre suicídios. Há pessoas que já perderam a esperança. Daniel chegou a cometer suicídio? Não, é claro que não. Sim. E ele, desde jovem, nós vimos as taxas de suicídio dos jovens. Sim. Ele tinha 17 anos quando foi levado. Isso mesmo, mas será que ele não teve momentos difíceis? Com certeza, é. Sim, foi jogado aos leões? Sim. Até mesmo os amigos dele tiveram momentos difíceis? Sim. Mas eles tinham algo que os ancorava. E de acordo com este verso, aquilo que o ancorava era sua obediência à lei de Deus. Isto é, a Bíblia, a Torá, o que inclui a lei de Deus. Você acha que Deus tem uma causa que é de tão grande importância a ponto de Daniel estar pronto para morrer por ela? Será mesmo? Sim. Muito bem. Falemos agora sobre sistemas políticos do mundo. O comunismo, capitalismo. Estas são a tese e a antítese, certo? É. Que deverão ser mescladas em uma síntese? Martin, você acha que há pessoas nos dois lados da moeda que estão tão envolvidas nessas causas, seja comunismo ou capitalismo, que estariam prontas para morrer por elas? Sim, e houveram. Não houve milhares e milhares de pessoas que morreram por essas causas? Mas o que deu a elas esse fervor? A fé absoluta que eles têm. E a convicção? De que sua causa é correta? E qualquer um que não concorde com a sua causa não tem o direito de viver. Será que temos esse mesmo pensamento no mundo religioso? Sim. Será que há pessoas tão leais à sua causa que estão dispostas a destruir qualquer um que não esteja de acordo com ela? Sim. Ok. Você disse que Deus tem uma causa e ele não está disposto a abdicar dela. Ele disse nunca mudarei aquilo que sai da minha boca. Bem, e se os governos desse mundo e os sistemas mundanos de governo conseguem ser causas que impulsionam pessoas e esta causa que já tem durado por milhares de anos é muito importante, você não acha? Com certeza. É uma questão de vida ou morte. É vida ou morte. E se você decidiu a fazer parte desta causa, você seria alguém que simplesmente renunciaria a ela ou se prepararia para batalha, vestiria armadura e sairia para guerra. Sim, iria à guerra. Aham. E não é só uma questão de vida ou morte, mas de vida eterna ou morte eterna. Essa é a questão. E como já dissemos, não há síntese nesta guerra. Não. Mas a guerra é pelo quê? Precisamos entendê-la. esta citação diz o seguinte, eu vi a igreja nominal e os adventistas nominais como Judas. Eles nos trairão aos católicos a fim de obter sua influência para ir em contra a verdade. Os santos serão pessoas estranhas, pouco conhecidas aos católicos. Nós já conversamos sobre esta citação em outro episódio. Mas as igrejas e os adventistas nominais que conhecem nossa fé e costumes e que nos odeiam por causa do sábado uma vez que não podem refutá-lo, trairão os santos e os entregarão aos católicos, como sendo aqueles que desconsideram as instituições do povo, ou seja, que guardam o sábado a despeito do domingo. Nós já falamos bastante sobre isso. E também vimos que você só pode ser entregue assim a um poder que possui autoridade, não é mesmo? E a questão toda girará em torno do sábado. E como já discutimos a nossa introdução, o sábado certamente fará parte de tudo isso. Há uma citação interessante em Deuteronômio 24, verso 7. Se alguém for achado sequestrando um de seus irmãos da família de Israel e fazer negócios vendendo este irmão, ladrão, este ladrão deverá morrer para que assim expulsem o mal do meio de vocês. Caso você tenha sido comprado pelo sangue do cordeiro, se o seu preço houver sido pago, você se torna uma mercadoria? Sim. Você foi comprado. E a quem pertence? A Deus. Muito bem. Seria então importante saber se a pessoa que o comprou é um Deus de amor ou um Deus tirânico? É importante. É importante? Sim, para você saber se você será tratado como um escravo ou como uma pessoa livre. Muito bem. Agora, seria então importante estudar o caráter desta divindade? Sim. Você tem alguma escolha? Sim. Sim. Por acaso, Deus o força a aceitá-lo? Não. Você não tem que aceitá-lo pela fé? Sim. Ele deseja que você venha. Ele abre os seus braços para você, mas as pessoas recusam? Correto. Mas algumas aceitam? É uma escolha? Este Deus não te força e ele declara que qualquer um que negocia a vida dos homens é digno de morte. Isaías 45, verso 14. Assim diz o Senhor, O trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. partiam as tuas súplicas dizendo, deveras Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. Será que a humanidade em geral não está em grilhões? Sim. Ela está em grilhões? Ela foi capturada? Ela foi convertida em mercadoria? E qual era a pena disso? A morte. Morte? Morte. E eles virão no fim e dirão, nós queremos Deus? Certamente é de importância absoluta que o homem entenda o caráter de Deus. Certo? Com certeza. Eu acho que o maior problema do mundo é não entender o caráter de Deus. Este é o maior dos problemas, porque como eu posso aceitar um Deus se eu não compreendo o caráter dele? Bem, nós falamos de criação e evolução. Eu falei do livro Deus, uma ilusão, no qual o caráter de Deus, um monstro, um monstro, um monstro genocida, que diz, é do meu jeito ou nada, e que destruirá qualquer um que não entre em harmonia com a sua vontade. Bem, quando lemos o antigo testamento, é esta imagem que vem à mente das pessoas, e ao adotar esta imagem, você acaba rejeitando Deus. Existem teologandos de seminários, por exemplo, que dizem que ao estudar essas coisas, você amará o Deus do Novo Testamento, mas acabará odiando o do Antigo Testamento. Em outras palavras, você amará o Filho, mas odiará o Pai. Mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, seria importante que entendêssemos essas diferenças? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Será que Deus tem um sistema de governo? Sim. Não há governo sem uma lei. Correto? Bem, aqui na Terra já mudaram a lei para legal, mas isso é outra história. Mas há uma base para o governo de Deus, e, como vimos em Daniel, o problema está na lei. Não acharemos nada contra ele, a menos que procuremos na lei de seu Deus. Bem, se pegarmos os Dez Mandamentos e lermos, não matarás, honre a teu pai, tua mãe, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, etc, etc. Qualquer pessoa diria que essas leis fazem sentido, são lógicas, correto? Mas, então, a lei diz, guarde o sábado. Bem, de acordo com eles, isso aí é teoria do Kiwanon, não é? É isso que eles estão dizendo, né? Não é uma teoria do Kiwanon? Exatamente. Em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, e tudo o que neles há. E, assim, ele ordena guardar o sétimo dia? Isso é Kiwanon, não é? E é isso que esse cara fez. Ele disse a mesma coisa, que eles têm teorias da conspiração, que criacionistas são teóricos da conspiração. Muito bem, e aqui estou eu dizendo que Deus criou tudo em seis dias. Para eles, eu sou um grande lunático, não é mesmo? Mas a promessa é que aqueles que estão em grilhões virão. Mas sabia que a igreja também tem algo para vender? É o evangelho? Ezequiel 27, 33 diz, Quando as suas mercadorias saíram pelos mares, Fartaste a muitos povos, Com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, Enriqueceste os reis da terra. Não é um verso bonito? Será que estamos falando de peixes literais aqui? Ou estaríamos falando a respeito do evangelho? Do evangelho. Portanto, qual é a mercadoria que a igreja tem para oferecer o evangelho de Jesus Cristo? E ela saiu pelos mares. Isto são as nações, todas elas. Os povos se fartaram, E com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, Enriqueceste os reis da terra. Há algo para vender, pois, a um negócio? João 2, verso 16, diz, E disse aos que vendiam pombas, Tirai daqui estes, E não façais da casa de meu pai casa de vendas. Assim concluímos que há um negócio literal e um negócio espiritual. E qual deles é aceitável a Deus? O espiritual. Espiritual. No que se refere à igreja? Afinal, todos temos que sobreviver. Temos que comprar comida e Deus não é contra isso. Mas quando se refere à mensagem? É uma mensagem espiritual. E a mensagem tem que ver com o caráter de Deus. Esta é a mensagem. Muito bem. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Sabe, é muito importante que compreendamos tudo isso. E para onde nós vamos? Vamos para Isaías capítulo 33. Minha Bíblia está caindo aos pedaços. De tanto usá-la. Ai de ti, despojador. Que não foi despojado. Que age perfidamente contra aqueles que não agem perfidamente contra você. Deus é contra práticas desonestas. Deus é contra as pessoas quando elas não usam você. Pisar nas pessoas quando elas não pisam em você. Dominar as pessoas. Sim, isso mesmo. Mas haverá uma retribuição de acordo com este verso. Isso virá contra você. O verso 2 diz, As pessoas precisam estudar suas Bíblias a fim de compreenderem onde estamos no curso da história. Bíblia. A Bíblia é atemporal. O verso 5 diz, O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a cião de juízo e justiça. Estas são as questões que importam. E só retornando àquilo que você já disse, se você lê a Bíblia, você pode vê-la nos dias da atualidade. É atemporal. É por isso que eu leio a Bíblia, porque ela não envelhece. Tudo o que há nela. Você pode aplicá-la para o aqui agora também. E o verso 6 diz, E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Precisamos entender Deus. E então teremos estabilidade, mesmo em tempos difíceis. Sim, e esse temor não é um temor de medo, mas sim de respeito. É respeito a Deus. E se você tem respeito por alguém, então você saberá como aquela pessoa age. Certa vez, um superior a mim me confrontou exigindo respeito. E eu disse a este Senhor que respeito é conquistado, não é herdado. Ele não ficou muito feliz com minha resposta, mas é assim que funciona. Se pularmos para o verso 10, diz, Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei. Concebeste espalha, dareis à luz restolho, e o vosso Espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Uau! Este aqui é o Deus da vingança, não é mesmo? Não mexa com Ele. Bem, essa é a ideia que as pessoas têm. Ouvi, vós, os que estáis longe, o que tenho feito. E vós, que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Deus está dizendo, reconheça o meu poder. Mas então Ele faz essa declaração interessante. Os pecadores de Sião estão com medo. O medo tomou conta dos hipócritas. Ele está falando para o seu próprio povo. Então, não é uma questão entre os que estão do lado de dentro ou do lado de fora. Não, Ele está falando aos pecadores. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? É um verso fascinante? Deus é um fogo consumidor. As pessoas não dizem que se você for ruim, você vai para o lugar quente? Não, na verdade, quando você é salvo, você vai para o lugar quente. Pois você irá morar com o fogo consumidor. Assim como os amigos de Daniel que não foram consumidos no fogo. Portanto, esta é uma boa pergunta. Quem resistirá quando chegar o tempo em que precisamos ficar diante do fogo consumidor? O próximo verso responde? Aquele que anda em justiça, aquele que fala o que é correto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão será dado e suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão aquela terra que está tão longe. Em outras palavras, você estará na própria presença de Deus. Você verá o rei Jesus em toda a sua beleza, se assentando no trono de Deus naquela terra tão distante. Isso aqui é esperança, Martins? Com certeza. Mas existe uma condição? Sim. Há uma condição? Obediência. E se formos adiante ainda mais, é dito no verso 22. Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Ele é o nosso juiz, legislador e rei. Então, se Ele é o nosso juiz, então deve haver uma norma de julgamento. Correto. Qual é a norma do julgamento? A sua lei. A lei. Ele é o legislador. E Ele é o rei, o governador. E Ele lhe diz, obedeça. Mas Ele não o força. Não. E é esta a beleza. E Ele tem uma promessa. Muito bem. Então... Ele te salvará. Se lermos neste contexto aqui do capítulo 33, você entenderá que Deus é um fogo consumidor para aqueles que vão contra a lei dEle. Não acharão nada contra eles, a menos que procurem na lei de seu Deus. Certo? Deus é um fogo consumidor para aqueles que vão contra a sua lei. Martin. Será que os governantes desse mundo são um fogo consumidor para aqueles que vão contra as suas leis? Sim. Eles não te mandam para a cadeia? Com certeza. Eles não poderiam te mandar para a cadeira elétrica? Sim. Aham. Eles não estão querendo que as pessoas sejam reeducadas? E quando eles reeducam as pessoas nestes centros, eles não usam tortura? Todos sabemos disso? Sim. Sim, infelizmente. Os governantes da terra têm lei. E o governante do céu tem uma lei. E Deus diz, eu sou o legislador. E juiz, minha norma é a lei. Sou o seu rei. Eu não te forço a me escolher. Mas a consequência é que você será consumido pelo fogo consumidor. Se você me escolher, eu o protegerei do fogo consumidor e você ficará de pé em meio ao fogo consumidor. Absolutamente nada em você será consumido. Correto? Sim. Portanto, ele deixa muito claro que é a lei dele que vale. Ele a chama de justiça. Certo? E se todos obedecerem a lei, até mesmo nos mínimos detalhes, não haverá confusão? E se eu puder adicionar, não haveria tristeza? Não, não haverá. Porque muitas pessoas dizem que Deus diz, você tem que guardar a lei ou você vai fazer parte do fogo. Mas o que você tem que fazer é olhar para a lei e ver quais resultados ela traz. Se esses resultados são do bem ou do mal. Ela é para o bem? Então, devemos olhar para a base do governo de Deus. E a base é, existe um sistema de regras e normas que determinam o que é certo e o que é errado. Se todo mundo guardasse a lei por convicção, então eles não teriam outros deuses além dele, porque não existe outros deuses além dele. Não haveria idólatras? Por que você quereria adorar um objeto? Ou uma atividade? Se você pode adorar o verdadeiro Deus? Sim. Você teria respeito por ele? Não seria blasfemo? Se reconhecesse que este ser criou você? Você entende por que a questão entre criação e evolução é importante? Você consegue entender por que a questão entre um Deus pessoal e um Deus difuso e panteísta é tão importante? Seria Deus um Deus de relacionamentos ou seria apenas uma força difusa que permeia todas as coisas? O que faria de você é um Deus? É. Ele é um Deus tão pessoal que ele anseia que você venha e fale com ele. Passe tempo com ele. Ele diz, venha e arrazoemos? Sim. E esse Deus disse, farei um memorial. Farei um memorial que o lembrará de que eu sou Deus que o criou em seis dias. E eu quero que você descanse de seu trabalho e assim passe tempo comigo, porque eu sou um Deus pessoal e eu quero uma interação pessoal com você. E é por isso que eu institui o sábado. Você aceitaria o sábado? E eu quero que isso seja um deleite, que nós desfrutemos desse tempo juntos. Isaías 58? E chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor. Esta seria uma lei de um Deus pessoal ou a lei de um Deus difuso e panteísta? De um Deus pessoal. E mesmo isso não é uma servidão. E sim uma libertação. Martin, quando você se casa? Você se aprisiona por vontade própria? Sim. Prisão de própria vontade? Sim. Por acaso você rasgou as vestes e pôs cinza na cabeça no dia em que se casou? Não. Claro que não. Na verdade, eu estava festejando. Na verdade, você estava celebrando? Celebrando um relacionamento. Com certeza. Bom, vamos dizer que aquela primeira tábua nos 10 mandamentos diz de onde viemos, com quem estamos lidando e como nosso relacionamento deve ser. Não é lógico? Muito bem. Tendo estabelecido essas coisas, mostrarei agora como deve ser o relacionamento entre você e seu próximo. A primeira coisa que ele lhe dirá será, ao entrar neste mundo, alguém precisou cuidar de você. E, na verdade, você não era exatamente a coisa mais agradável? Como diria Shakespeare, vomitando e babando nos braços maternos. Sim. Mas, enfim, alguém tomou conta de você e não viu isso como prisão, mas um prazer. Portanto, honre esse relacionamento, honre seu pai e sua mãe, para que tudo vá bem a você. E, então, as outras leis, não machuque ninguém, não roube. A pessoa trabalhou duro para obter as coisas. Não vai e pegue. Deixe quieto. É dele. Não ambicione. Não roube. É muito lógico. E Deus diz, essa é a minha norma e eu jamais mudarei aquilo que sai de minha boca. Mas, será que alguém tem o direito de mudar o que sai da boca de Deus e ainda oferecer isto como mercadoria? Será que alguém tem o direito de colocá-lo à força em qualquer um destes sistemas e dizer, agora você não está mais preso àquele sistema, mas a este outro. Isso é roubo. Correto. Qual é a pena? Morte. Morte. Continuemos. Portanto, há alguns tipos de mercadoria vendidas pela igreja. E há alguns tipos de mercadoria que o sistema político vende. Bem, sabemos que Deus tem um sistema político, no qual Ele não quer forçá-lo, mas Ele te pede que aceite. Bem, Lúcifer também é um mercador. Em Ezequiel é dito, pela multiplicação de teu comércio, eles encheram o teu interior de violência, e tu pecaste? E por isto eu te lançarei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Eu vou removê-lo? Não há síntese. Mas, o que este mercador está vendendo? Qualquer produto proveniente do pecado? Qualquer coisa que seja contra a lei de Deus. Não cometerás adultério. Será que Ele vende a mercadoria do adultério? Sim, com certeza. Ele vende? Lembra-te do sábado para o santificar? Será que Ele vende um sábado falsificado? Sim. E tenta lhe convencer de que é o verdadeiro? E tudo que Ele te vende parece tão mais fácil. Sim. Você parece tão deleitoso. Correto. Então, quando os mandamentos falam sobre pai e mãe, ele se refere a macho e fêmea aqui? Sim. Portanto, quando você cria regras que anulam essa especificidade, e que a privacidade das pessoas não será mais respeitada nesse sentido, você não está empurrando uma nova mercadoria ao mundo? Sim. Muito bem. Segundo Pedro diz, E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Farão negócio de vós, sobre os quais já de longo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. ao cativá-lo com palavras bonitas na ideologia deles, não estão fazendo o negócio de você? Você é um produto. Você é uma mercadoria? Apocalipse diz, e sobre elas choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mas, isto é negócio não apenas no campo material, mas também no espiritual. Há muitos negócios aí fora, que não estão em harmonia com a palavra de Deus. Basicamente, o que estou dizendo é que, se você não tem uma causa, não há razão para viver. Uhum. Você enfrentará dificuldades, você sofrerá privações, você enfrentará o frio, passará até mesmo fome, você fará qualquer coisa, se a sua causa for forte. Correto. Portanto, ninguém cometeria suicídio, caso eles tivessem uma causa que fosse mais forte que seu desejo pelo suicídio. Apocalipse, artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido, todo tipo de madeira e cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens, corpos e almas de seres humanos. As almas dos homens. É. Muitos desses itens são de natureza religiosas. A escarlate. A cor que é usada em um sentido religioso. As pedras preciosas, o linho fino, a canela, especiarias, incenso, mirra, perfumes. Quando você vai a uma dessas igrejas, tudo isso tem o papel de criar um ambiente espiritual e assim vendê-lo a você. Contrário vontade de Deus. E assim escravizam os homens e acabam vendendo as almas dos homens. Isso acontece no mundo de uma maneira literal, mas também acontece de uma maneira espiritual. A teoria do QAnon tem muito o que ver com a escravidão e abuso, abuso de gênero, etc. Sabe, Martin, essas coisas acontecem no mundo. Não importa qual partido ganhe. Não importa qual a sua filiação religiosa, continuará acontecendo. Os jornais estão cheios disso. Não se pode categorizar o pecado em um sistema político. Pecado é pecado. E não um partido político. Em qualquer partido político. Eu repito, qualquer partido político, qualquer sistema de governo que incorpore os aspectos do pecado como sendo moralmente aceitáveis, é um estado de síntese. Portanto, ainda que você tenha um governo conservador com atributos religiosos super conservadores, ele pode vir a ter dogmas religiosos como o domingo, que é uma mercadoria contrária à lei de Deus incorporada em seu sistema. Sim. E isso seria uma síntese. E você tem todas essas coisas moralmente perfeitas e até mesmo o domingo parece moralmente perfeito. Justificado. Mas é contrário ao que Deus disse. E também pode haver um sistema ultraliberal em que qualquer coisa vale no qual você pode permitir que homens e mulheres decidam o seu sexo, permitindo até que homens compitam com mulheres nos esportes, sem levar em conta as diferenças físicas, e que se torne tão ridículo que você não tem nem ideia de onde está pisando. Isto também é síntese. Ainda na mesma página. Mesma página. Apenas aparências diferentes. Normas diferentes. Leis diferentes. Incorporadas em um sistema que está sendo vendido como a mercadoria correta a ser comprada. É. Para o bem comum. Ha! Pensamos ao mesmo tempo. Então, a pergunta que eu faço, seríamos nós mercadoria para Satanás? E será que os nossos inimigos pretendem nos vender a ele? Sim. Temos a tendência de nos vender? É uma pergunta importante. Infelizmente, a resposta é sim. Todos temos a tendência a nos vender porque temos a natureza pecaminosa. Mas quais seriam os motivos para tal venda? Por que você venderia a si mesmo? Medo? Ódio? Promiscuidade? Desejo de reconhecimento? Estas são todas forças motrizes que nos empurram ao sistema dele. Peguemos o medo, por exemplo, na Bíblia. O faraó pega Sara, a esposa de Abraão. E aqui temos as palavras do próprio Abraão. Diz e peço-te que és a minha irmã para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. Ele está com medo de morrer e está pronto para vender a sua própria mulher ao faraó. O faraó seria o quê aqui? Governos. O governo? Muito bem. E a mulher representaria o quê? Igreja. A igreja? Então, seria possível que as pessoas estejam dispostas a vender a sua igreja por medo do faraó? Sim. Será que o faraó cobiçava que a igreja estivesse ao seu lado? Sim. Com certeza. Se o faraó fosse um ultraconservador, então ele gostaria que as igrejas ultraconservadores estivessem com ele em seu pensamento e sincretismo? Sim. Mas se o faraó fosse ultraliberal, então ele gostaria que as igrejas ultraliberais estivessem ao seu lado e dissessem a Bíblia já está ultrapassada, temos que atualizá-la. Correto. Certo? Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita e vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio? Sabe, precisamos tomar cuidado para que a mulher não seja levada pelo faraó. Correto. Concorda? Uhum. Quando a igreja e o Estado se unem, temos um problema. Correto. Não é um casamento conforme a lei. Não é conforme a lei. E tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. Ele foi pago. Sim. Ele negociou a mulher. Seria possível a igreja tornar-se uma mercadoria neste grande conflito? Eu acho que é inevitável. É inevitável? Mas ele faz isso mais uma vez. O Abimelec pega Sara e partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher ela é só minha irmã enviou Abimelec rei de Gerar e tomou Sara. De novo, eu acho que há uma tendência de vendermos a igreja ao faraó. É conforme a lei? Não. Mas é legal? Eles acham que sim. Eles creem que sim. E mais uma vez Abimelec trouxe ovelhas boas servos servas e Deus a Abraão. Houve uma transação? Sim, e pagaram a ele de novo. É uma transação, é negócio. Agora, Isaac não era muito diferente? ele tinha a mesma tendência. Parece que a próxima geração não aprendeu com os erros do passado. Não. E assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse Ah, ela é minha irmã. Terrível, não? Terrível. Bem, eles não estavam mentindo porque eram meia-irmãs? Bem, ele contou uma meia-verdade. E por que ele disse isso? Bom, está escrito, ele teve medo. teve medo de dizer que era sua mulher? Teve medo, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita? E aconteceu que, como ele estava ali há muito tempo, que situação deplorável. E nós temos isso hoje em dia? Temos nós situações hoje em dia onde nós tínhamos uma certa maneira de dizer as coisas e agora para ser um pouco mais politicamente correto, nós dizemos ah, ela é minha irmã. certo dia Abimelec, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Ele a acariciava. Então o rei soube que havia um problema ali. Bem, falando-se da igreja agora, quem é o seu marido real? Jesus. Jesus? E quem acobiça? O faraó ou Abimelec, correto? Os governantes do mundo irão querer a igreja em seu harém. E quando a igreja estiver no harém deles, ela estará cometendo adultério contra o seu marido. E para trazê-la ao seu harém, ele precisa quebrar a lei. Ele precisa considerá-la uma mercadoria. E qual era a pena caso você vendesse uma pessoa, Martin? Morte. E não é interessante? A morte. Então, Abimelec chamou Isaac e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher. Por que me disse que era tua irmã? Por que ele diria isso? Por medo? Ele estava disposto a comprometer o seu próprio casamento por medo? Você acha que muitos farão o mesmo, Martin? Infelizmente, sim. Acredito que sim. as pessoas têm medo de morrer por sua igreja. Nós não devemos nos esquecer que o único jeito pelo qual nós poderemos permanecer de pé é com Deus. Sim. Nós não temos como não temer sozinhos. Se Abraão e Isaac tivessem internalizado este conceito, eles saberiam que Deus cuidaria deles porque havia muitas promessas que ele fez que ainda não haviam sido cumpridas. Portanto, não podemos nos submeter ao medo e assim comprometermos a nossa fé. Bem, sabemos que Isaac não perdeu a sua mulher. Ela não foi tomada por eles, mas, de novo, ele tinha muitas vacas, servos, de maneira que os filisteus o invejavam. se você for fiel a Deus, haverá inveja. Haverá inveja. É a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Correto. E então, você tem o grande tipo na história de José. Só que aqui, o motivo foi ódio. Você acha que o ódio poderia ser uma razão nos tempos em que vivemos? É. Nós vemos muito ódio hoje no mundo. Você acha mesmo que as pessoas estariam dispostas a vender as pessoas por causa de ódio? Sim. Ele expôs os pecados dos seus irmãos. E além disso, ele tinha algo que o diferenciava, que é o espírito de profecia. Ele tinha o dom profético. E o dom de profecia causou inveja em seus irmãos. eles o odiaram porque ele apontava os seus pecados por causa de suas visões? Ele tinha o dom de profecia. Eles o odiaram por causa disso. Não é incrível como isso acontece sempre? Daniel tinha 17 anos. Maria provavelmente tinha 17. Pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia as más notícias deles ao seu pai. Os filhos de Bila eram Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa eram Gade e Azer. Então Dan e Naftali, Gade e Azer, estes não estavam muito felizes com José, pois José os denunciava. Agora, analisemos isso no campo espiritual. Se há uma igreja que diz, com licença, mas há uma denúncia sobre aquela igreja, aquela igreja, aquela igreja, aquela igreja. Será que elas ficarão felizes? Não. Estariam dispostas a vender a igreja denunciante como escravo? É, correto. Muito bem. Te entregar. Entregá-la? Bem, continuando. Então, José visitou seus irmãos no campo e eles disseram, mas quando o viram de longe, mesmo antes de se aproximar deles, conspiraram para matá-lo. Será que isso pode acontecer hoje? Os teóricos da conspiração. E disseram entre eles, lá vem o sonhador. Eles odeiam espírito de profecia. Eles não suportam. Esse povo tem visões que condenam aquilo que fazemos. Certo? É agora, vamos matá-lo, vamos jogá-lo num desses poços. Diremos que um animal selvagem o devorou. Então, vamos ver o que será de seus sonhos. Não estão linkando por aí os adventistas com as falsas profecias do grupo Kill & North? Não estão dizendo por aí que nossa igreja é sonhadora? E o que querem fazer com o sonhador? Entregá-lo aos animais ferozes. Sim, e será que pensam que as nossas visões são falsas profecias? Mas elas são falsas? Não, elas apontavam para os pecados deles. Apenas o tempo pode dizer. Sim. Veremos o que restará de suas falsas visões. Eles o venderam? É interessante que Judá tenha dito que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismailitas? Não tocaremos nele, afinal, ele é o nosso irmão, é o nosso próprio sangue, e os irmãos concordaram. Fizeram negócio com ele? Sim. Quando os mercadores ismailitas de Midian se aproximaram, veja como esse tema é recorrente na Bíblia. seus irmãos o tiraram do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismailitas e finalmente o levaram para o Egito. Os comerciantes que em Apocalipse entregaram seu poder também estarão entregando suas mercadorias. Certamente. E as pessoas são parte dessa mercadoria? Com certeza estão negociando com almas de homens. Nesse meio tempo, no Egito, os Midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então eles o compraram por 20 peças de prata. Você acha que esses mercadores queriam lucrar? Eu estou certo que sim. E lhe parece que 33% seria um bom lucro? Sim. Bem, o texto não diz, mas você acha que prata? Parece bom. Será que uma outra pessoa também foi vendida por 30 peças? Bem, veja, eu estou apenas especulando, eu não quero ser um conspirador aqui. A minha pergunta é, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. O mundo está disposto até mesmo a vender o Criador? Sim. Não é incrível? Há essa profecia no livro de Zacarias, e eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles pagaram 30 moedas de prata. José, o tipo, foi vendido, talvez por 30 peças de prata. Ele foi comprado por 20. E aqui, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram? E por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Mateus 26, 15 diz, e o que me darão se eu entregá-lo a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Veja, a profecia se cumpriu. E o que acontece com aqueles que negociam com o povo de Deus? A morte. Jesus pagou esse preço. Ele pagou. E quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e líderes as 30 moedas de prata. Então se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias e então tomaram as 30 moedas de prata, o preço avaliado pelo povo de Israel. Esta tendência de negociar com as almas dos homens tem existido desde o começo. E se você perceber que você não é mercadoria, que a vida é valiosa, e quando se percebe que Deus não o força a guardar a lei, mas ele o convida a guardar a lei baseada em princípio, então você tem uma causa para se agarrar, uma causa tão forte que ainda que os céus caiam ao seu redor, você se tornou um soldado por aquela causa. E assim como um comunista ou um fascista ou seja o que for, podem ter uma causa, você também tem uma e uma justa. então você não mais sentirá que a lei de Deus é como um julgo. Não, não é um julgo, é um princípio. Então entendemos que quando dizem romanos que não mais estamos sob a condenação da lei, não significa que não mais guardaremos a lei. Significa que a condenação da lei, que é a morte, nós não mais estamos condenados sob isso, porque fomos libertos. José houve sete anos de abundância simbolizados pelas vacas e pelo milho, e então houve sete anos magros, e esses sete anos magros consumiram os sete anos gordos, e ao final daqueles sete anos, todos os egípcios haviam sido despojados, tudo você acha que isso poderia ser um tipo para os tempos em que vivemos hoje? Você acha que faraó possuirá tudo? Não é o que o fórum econômico está dizendo? Sim, você não possuirá nada e será feliz. Você já repetiu essa frase várias vezes aqui, mas é exatamente o que eles dizem. É isso que eles dizem. Então você acha possível que nessa história haja uma verdade presente encapsulada naquela história? Acredito que sim. Eu acho que é uma possibilidade. Veja, os próprios israelitas chegaram como homens livres, mas então foram escravizados. Oséias e sua esposa são um outro exemplo na Bíblia. Oséias capítulo 1, quando o Senhor começou a falar por Oséias, ele disse, vai, tome uma mulher adultera e filhos da infidelidade, pois a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Aqui nós temos outro exemplo. De novo eu faço aquela pergunta, estaríamos dispostos a nos escravizar? O medo era um motivador, certo? O medo era um motivador. A inveja e o ódio eram motivadores. E agora, a prostituição é uma motivação. Porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. E por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, que engravidou e lhe deu um filho. E ela foi constantemente infiel a ele. Então, é uma triste realidade que as igrejas hoje estão dispostas por sua própria vontade a abandonarem a sua lealdade ao seu verdadeiro marido e fazerem concessões como acontece no movimento ecumênico. E então, quando Gomer faz isso pela própria vontade dela, acaba sendo negociado. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adulta, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Veja, este é o paralelo. Apesar de estes se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas, e comprei-a para mim por quinze peças de prata, e por um homer e meio homer de cevada. Um homer e meio de cevada. Então, quando você se vende por sua própria vontade, por causa de moralidade, você se torna um escravo. Sim. E ele a compra de volta. Mas é interessante que ele a compra de volta com prata e também com cevada. A cevada é um símbolo da primeira colheita. E eu acho que Deus está acolhendo o seu povo. Ele quer comprar de volta o povo que escravizou-se a si mesmo através de prostituição. É hora da igreja acordar. É hora de todas as igrejas. É hora de todos os sistemas religiosos do mundo finalmente acordarem. Se você está na casa do faraó, se você está em escravidão pelo rei da Babilônia, é hora de sair. Então, o problema, qual era o problema? De acordo com Oséias 4, verso 6, o problema era que o povo era destruído por falta de conhecimento. porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste do que? A lei. Da lei de Deus. Toda vez que se estuda a questão da escravidão na Bíblia tem a ver com a transgressão da lei de Deus. Não tem uma lei proibindo o adultério? Sim. Não há uma lei dizendo para não roubarmos? Sim. Não há uma lei dizendo não cobiçarás? Não há uma lei que diz que é apenas um Deus e você deve adorá-lo? Não há uma lei que diz que ele tem um dia que devemos guardar a fim de reconhecer que ele é o nosso criador e salvador? E toda vez que essas leis eram transgredidas Israel tinha problemas e toda vez que se tem uma síntese entre dois sistemas então você se torna uma prostituta você se torna uma prostituta caída certo? Sim. Muito bem então qual era o problema? Esqueceram da lei de Deus então Deus disse eu me esquecerei de vocês mas como nós voltamos em harmonia com Deus temos que obedecer a mas porque você tem medo dele? porque o amamos porque você o ama e porque a lei é justa os princípios dele tornaram-se os seus portanto você não é mais um escravo é um irmão este é o princípio por isso eu os abati pelos profetas Deus deu a eles profetas pelas palavras da minha boca os matei e os teus juízos sairão como a luz porque eu quero a misericórdia e não sacrifício o conhecimento de Deus mais do que holocaustos mas eles transgrediram a aliança assim como Adão eles se portaram aleivosamente contra mim não é difícil entender não é difícil então outras coisas que eles fazem é dizer rejeitemos a bíblia como se ela fosse um mito então nada disso aí vai contar ou vamos tirar os seis dias isso é muita besteira então temos esse sincretismo mais uma vez José 7 verso 8 nos diz o próximo problema Efraim se mistura com as nações Efraim é um bolo que não foi virado bela descrição não você tem que assar o bolo direito em outras palavras está cru meio assado e o que é meio assado é morno morno não é quente não é frio é meio assado esse é o problema exato estrangeiros sugam sua força mas ele não percebe seu cabelo vai ficando grisalho mas ele nem repara nisso e a soberba de Israel testificará diante dele esse é o problema certo orgulho a mornidão mas você não percebe e apesar de tudo isso ele não se volta para o senhor seu deus não busca e além disso Efraim é como uma pomba ingênua que invoca o Egito e vão para a Síria e o orgulho pode ser ligado a tradição com certeza com certeza mas veja o que ela é é uma pomba ingênua bem a pomba era um animal limpo certo era até sacrificada mas ela tem uma tendência de ir para o Egito bem quando você aceita o que a evolução diz ao invés da palavra de Deus você está voando para o Egito mas eles também iam para a Síria e a Síria é o símbolo da Babilônia falsos deuses falsa religião falsos deuses tudo menos a verdade eu prefiro não acreditar em nada do que acreditar em sincretismo sim não é mesmo mas quanto mais eu os chamava mais se afastavam de mim eles ofereceram sacrifícios aos balaíns e queimaram incenso para os ídolos mas fui eu quem ensinou Efraim a andar tomando-os nos braços mas eles não perceberam que fui eu quem os curou eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los eu lhes dei comida eu lhes dei boa comida não voltará para a terra do Egito mas a Assíria será o seu rei porque recusam a converter-se ou seja saíram do Egito e pararam na Assíria não é ridículo agora esse Deus aí do Antigo Testamento é um Deus de amor ou um Deus de terror baseado em tudo que nós lemos aqui eu não consigo ver nenhum terror mas amor então quando os evolucionistas como Dawkins nos dizem que o Deus do Antigo Testamento é horrível e o Deus do Novo Testamento não tem fibra nenhuma é isso mesmo loucura é isso que ele diz será será que ele será que ele entende o julgamento a justiça misericórdia justiça a lei será que ele entende essas coisas e cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ramos e os devorará por causa dos seus próprios conselhos gostam de culpar Deus por tudo mas quando tudo dá errado a culpa é sempre nossa porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim ainda que me chamem de altíssimo nenhum deles me exalta Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste todos os tipos de ideologias tudo é aceitável você pode misturar yoga com meditação oriental com meditação bíblica qualquer coisa serve todo dia multiplica mentira e a destruição e fazem aliança com a assíria e o azeite se leva ao Egito negociam com um falso evangelho todavia eu sou o senhor teu Deus desde a terra do Egito portanto não reconhecerás outro Deus além de mim porque não há salvador senão eu ó Israel você se destruiu mas a sua ajuda está em mim eu serei o seu rei onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades e os teus juízes dos quais disseste dá-me rei e príncipes deite um rei na minha ira e tirei-no no meu furor já conhecemos a história e ainda assim somos inclinados a repeti-la precisamos de uma causa sim nossas armas não são carnais nossas armas são a espada do espírito que é a palavra de Deus precisamos encher a humanidade com essa ideologia que lhe dá um firme alicerce que lhe dará esperança e um futuro vamos supor então que Deus permitiu esse grande mal para expor a iniquidade que ele permitiu o seu povo Israel a ser entregue aos assírios ele permitiu que o seu povo Judá fosse entregue a Babilônia que permitiu ao seu povo antitípico a ser entregue a Babilônia antitípica mas ele não quer que permaneçam lá quer que aprendam algo disso quando perceberem que eles foram escravizados ele deseja libertá-los de lá com sua mão forte e braço estendido fujam de Babilônia não desejem as panelas do Egito não digam e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a congregação lhes disse quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto quem dera tivéssemos morrido neste deserto sai sai dela povo meu você concorda que a pergunta a quem você pertence é uma pergunta importante em termos de como deveríamos nos portar neste tempo em que vivemos eu acho que é a questão mais importante da vida a pergunta mais importante sim a quem você pertence com certeza porque é aqui que as coisas se divergem quando eu era um ateu eu não sabia a quem eu pertencia certo essa é a pergunta mais importante a quem você pertence mas agora sim diz o Senhor que o criou ó Jacó aquele que te formou ó Israel não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome pois tu és meu aqui temos a criação e a redenção e também tem esse chamado não tenha medo não importa o que aconteça ao seu redor você está nas palmas das mãos dele e se você crer isso de todo seu coração não importa qual arma usem contra você não importa 1 Coríntios 6 20 porque foram comprados por um preço portanto glorifiquem a Deus em seu corpo e no seu espírito que são de Deus qual foi o preço pago por você? o sangue do filho de Deus sim tudo ele morreu por você tudo 1 Coríntios 7 23 vocês foram comprados por um preço não sejam servos de homens se você foi comprado você se tornou mercadoria mas foi comprado por um preço por Deus? sim e existem dois que estão negociando as mercadorias Deus e Satanás e você tem que decidir para quem você vai ser vendido e é crucial que você compreenda seu caráter e se você pensar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do do Novo então você não entendeu? quando se percebe que a verdadeira questão é uma ideologia uma causa digna de ser agarrada quando se abraça essa causa então você encontrou a vida e não mais será escravo primeiro Pedro sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste de vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós vou terminar aqui e apenas reenfatizar o ponto nos tempos em que vivemos precisamos de uma causa uma causa que nos habilitará a resistir a qualquer coisa que o mundo jogue em nós como nós ouvimos se houver a possibilidade de outra pandemia dez vezes pior ou o que quer que seja que apareça no teu caminho nós temos que ter essa causa precisamos dessa causa precisamos ter fé no prometido livramento deste conflito a fim de não nos demorarmos nas dificuldades mas olhar através delas para a herança maravilhosa dos filhos de Deus permaneçamos juntos irmãos sem medo ou temor permaneçamos firmes como Daniel permaneceu não acharão nada contra nós a não ser que procurem na lei de nosso Deus pode ser que o joguem na cova dos leões mas lembre-se do que aconteceu a ele pode ser que o joguem na fornalha mas lembre-se do livramento você pode ser vendido como escravo assim como José mas lembre-se do que aconteceu com ele estas são as coisas que nos dão esperança que nos dão razão para viver e nos dão a coragem e a força que precisamos para o tempo em que vivemos poderia orar por nós sim posso nosso Pai Celeste sem ti nós não podemos fazer nada e sem ti nós não queremos fazer nada então por favor nos ajude ajude para que nós vivamos nossas vidas totalmente dedicadas a ti abençoe os telespectadores nos reúna de novo e nos abençoe nos tempos que virão em nome de Jesus amém amém de novo amém 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 Obrigado.